Cantava antigamente Para expandir a alegria No tempo em que vivi Rizou minha mocidade Tal qual os passarinhos Soltava meus trinados E ingênuos dos cuidados Tudo felicidade Tal qual os passarinhos Soltava meus trinados E ingênuos dos cuidados Tudo felicidade Achei o teu olhar Perdido nos meus olhos Que para mim foram escolhos De tão dura paixão Hoje já não te olho Já não te quero ver Basta-me para sofrer Ver-te com o coração Hoje já não te olho Já não te quero ver Basta-me para sofrer Ver-te com o coração Porém assim Mais nada beijo Nada melhor sem ti Pois vendo que a ti É o beijo A dimensão A единção Obrigado.